Eu me formei em publicidade, mas na verdade quando eu me inscrevi no vestibular eu já sabia que não era o que eu ia fazer pra vida Mas também não tinha nenhum curso disponível que fosse o que eu faria pro resto da vida Na verdade foi só trabalhando mesmo que eu fui descobrir que aquela rotina, que aquela vida não era pra mim Você tinha horário pra entrar, mas não tinha horário pra sair A gente ficava esperando o material chegar até uma da manhã pra liberar pra alguma mídia E eu não podia sair de lá, e eu achava que isso era horrível, você saber que você tem esse tempo livre No qual você tá esperando alguma coisa, e você não pode sair dali Você não pode fazer a unha, você não pode agendar um médico E eu me sentia muito presa nessa estrutura Foi aí que eu comecei a buscar cursos de áreas que me interessavam, que eu tinha habilidade pra desenvolver Ou que eu ia pelo menos ter um tempo que eu ia aprender alguma coisa que eu gostasse de aprender E aí que eu descobri a consultoria de imagem Conversando com assessoras de casamento, personal trainers, pessoas que trabalhavam como freelancer inclusive E aí que eu descobri que funciona você trabalhar não sendo registrado em algum lugar Ter um fluxo de caixa rodando como qualquer outra pessoa Fiz um tempo até de terapia pra conseguir aceitar que eu não funcionava nesse formato das 9 a 6 Percebendo que funcionava pra muita gente, que não eram poucas pessoas que trabalhavam que gira esse mercado autônomo E eu resolvi investir na FIT, na consultoria, que eu vi que era algo que eu gostava muito de trabalhar Não me vejo fazendo outra coisa E foi assim que eu comecei a buscar cursos, não só técnicos na minha área, mas cursos de empreendedorismo, de business E é assim que eu cheguei no The Call Eu sou a Camila Teixeira Sou consultora de imagem responsável pela FIT, consultoria de imagem E dedico meu conteúdo e meu atendimento ao público masculino É onde a gente vai entender quais são os objetivos dele O que ele quer transmitir, qual o momento de vida que ele está passando Depois desse estudo a gente monta uma identidade visual Que vai estar de acordo com o objetivo dele E a gente vai discutir, analisar isso juntos Ver se realmente é isso que ele está querendo transmitir Ele vai ter os looks montados, todos fotografados Pra ele poder acessar quando ele precisar Pra montar uma mala fácil, se ele precisar viajar a negócios ou a lazer O mais legal pra mim no curso foi ter uma rede de pessoas que estavam no mesmo momento Vivenciando esse mesmo momento E poder ter esse debate, ter o parecer de pessoas que estavam vivendo esse mesmo momento Nos mais diversos assuntos Desde quais conteúdos seriam interessantes pra eu desenvolver, por exemplo Como são a rotina, as rotinas de cada um que estava ali dentro Até esse meu logo tá bonito Tudo Pra mim o mais válido foi eu parar de procrastinar Eu consegui criar, dentro daquele desafio dos 30 dias Uma série de posts que pra mim foi muito valioso E tá saindo como muitas pessoas me encontram na internet Então foi valioso eu ter uma rede de pessoas esperando eu liberar esse conteúdo semanalmente Ou até mesmo antes de eu liberar o conteúdo eu validava com o grupo no Facebook Ah, isso aqui tá legal, muda essa frase, o que vocês estão achando E vinham pareceres muito valiosos Que você sozinha, você não consegue ter Eu tava pensando até se o decola chegou pra mim Através de uma amiga minha que trabalha comigo também com figurino Ou se foi a internet que me trouxe você Eu não lembro o conteúdo agora Mas foi um vídeo que na hora me caiu tão como uma luva Tipo, eu falei Nossa, esse conteúdo é muito maravilhoso E eu acho que ele pode me ajudar a ter essa estrutura que eu tô sentindo falta Eu comecei a embalar vídeo atrás de vídeo, vídeo atrás de vídeo Aí eu descobri que tinha o curso E faltava acho que um ou dois dias pra acabar a inscrição E aí eu senti que o conteúdo era muito mais próximo Da minha linguagem Da minha... De como eu sou, dessa proximidade O melhor pra mim foi eu ter conseguido Me sentir mais organizada E mais produtiva, muito mais produtiva Conseguir estruturar mais a parte burocrática da empresa Pensar mais no fluxo de caixa da empresa Entender mais da onde vinha o dinheiro O que que me rendia mais A importância de ter uma lista de pessoas que estão mais próximas de você Eu indico um curso como decola Não só como indiquei Acho que pessoas que se sentem incomodadas com... Na verdade, não incomodadas Mas que se sentem acomodadas Com a vida que estão levando E que sentem que isso pode mudar de alguma forma E sentem que não tem tempo pra fazer isso Indo pra uma sala de aula Como os meus horários são muito diversificados Foi eu ter essa liberdade de poder fazer o curso E repetir o conteúdo e ouvir de novo No momento que eu quisesse Que eu pudesse, que eu tivesse disponível Eu não indico decola pra pessoas que gostam dessa formalidade Que gostam de ter tudo super certinho Uma linguagem muito didática De um professor que vai falar pra você super formal Porque no decola a gente tem uma aula com uma amiga Com uma pessoa que tá sentada numa mesa de bar com você Te dando lições que vão ser muito valiosas pra vida O que mais? Que lindo, vou chorar Não chora que eu choro Na verdade, o que é muito gratificante no fim do meu trabalho É ver o quanto a pessoa se sente ela Ela mesma E ela está não só se sentindo, mas está se vendo Como ela realmente gostaria de se ver E quem ela é por dentro E aquilo vai mudar e impactar no dia a dia daquela pessoa De uma forma que eu nem consigo imaginar Tchau! 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 Tchau!